Olá, seja bem-vindo ao meu laboratório! Mas hoje ele vai ser a nossa cozinha, pois essa aventura será muito, mas muito saborosa. Eu vou fazer um bolo! Mas não é um bolo qualquer, é um bolo científico e especial. É o bolo arco-íris, para colorir a nossa vida. Para fazer esse bolo, eu vou utilizar várias substâncias e fazer uma verdadeira mistureba. Bora lá! Eu estou com os materiais para fazer o bolo arco-íris. Vamos a eles! Precisamos de leite, açúcar, margarina, farinha de trigo, baunilha, o fermento, três ovos e corante alimentício. Eu preciso de uma tigela, eu vou pegar. É importante saber que a tigela precisa ter uma capacidade o suficiente para que caiba a massa aqui dentro. Aliás, capacidade é a quantidade de líquido, gás e sólido que um recipiente pode armazenar. Bom, agora que sabemos um pouco mais sobre a capacidade, eu vou começar pelos ovos. Eu já quebrei eles e vou pegar. Agora, eu preciso separar as claras das gemas e, para isso, eu preciso utilizar uma garrafa PET. Como essa aqui. Para separar a clara da gema, eu pego a garrafa dessa maneira, aperto assim, encosto bem próximo à gema e olha só que legal. Eu separei a gema da clara. Bacana, não é mesmo? Vamos fazer com o segundo ovo. Olha só, apertando. Segundo. Agora, terceiro. Aperta, não esqueça de apertar. Solta. Vamos apertar de novo. Muito bem. Agora. Pronto. Conseguimos separar as claras das gemas. Bom, eu já estou com as gemas aqui dentro. Agora é hora de misturar a margarina. Vamos lá? Colocamos a margarina. Agora chegou o momento de misturar bastante. Se precisar, presta ajuda um adulto, tá bom? Pronto. Bem misturado. Agora eu preciso acrescentar o leite. A receita pede 200 ml de leite. Bom, ml ou mililitro são unidades de medidas para capacidade. Se você quiser, você pode utilizar um copo graduado. Mas se não tiver, não tem problema. Você pode utilizar uma xícara. Afinal de contas, uma xícara comum de chá tem cerca de 200 ml. Agora, vamos acrescentar o leite. Pronto. Tudo misturado. Para acrescentar o açúcar, eu preciso saber qual é a quantidade. Para isso, eu preciso medir a massa do açúcar. Um instrumento que mede a massa das substâncias é a balança. Mas como eu não tenho aqui, eu vou verificar quantas xícaras de chá equivale a 400 gramas de açúcar. Que é o que a receita pede. E por falar nisso, o certo é falar o grama, pois é uma palavra masculina. Eu não estou falando da grama verde do jardim. O grama é uma unidade de medida para a massa. E a massa é a quantidade de partículas que a matéria contém e pode ser medida através da unidade do grama. Bom, voltando para a nossa receita, vamos olhar aqui na tabela. Na minha tabela, mostra que 400 gramas de açúcar equivale a duas xícaras de chá. Vamos medir o açúcar, então. Vamos pegar aqui o açúcar e a xícara. Duas xícaras de chá. Vamos colocar. Agora a segunda. Muito bem. Agora está na hora de acrescentar a farinha. Ah, uma dica. Para o bolo ficar bem fofinho, é necessário utilizar uma técnica de separação. Assim, eu consigo separar os gruminhos que estão na farinha, deixando uma farinha bem soltinha para uma boa massa. Existem várias técnicas de separação. E uma delas é a peneiração. E é essa que eu vou fazer agora. Vamos lá? Agora, eu vou colocar a baunilha. E vou misturar. Muito bem. Depois de misturar bastante a minha massa, olha só como ela ficou bem bonita. Olhando para ela assim, até parece uma mistura homogênea. Até porque percebemos uma única fase. Mas, se pegarmos um pedaço dessa massa e colocarmos lá no microscópio, é possível observar as substâncias que misturamos aqui. Conseguimos observar mais do que uma fase. Assim, ela é uma mistura heterogênea. Mas, para os nossos olhos, podemos olhar e quando perceber essa aparência homogênea, é hora de acrescentar as claras em neve. A clara em neve é uma mistura heterogênea. Você sabia disso? Bom, você pode estar se perguntando, mas como? Eu não coloquei nada aqui para misturar. Bom, o ovo tem uma proteína chamada albumina. E quando a gente bate a clara do ovo, essa proteína permite a incorporação do ar. Pois, se nós olharmos bem de perto, podemos ver as bolhas de ar entre as claras. Por isso, essa é uma mistura heterogênea. Vamos acrescentar e misturar? Agora, eu vou acrescentar o fermento. E continuar misturando. Mas, espera aí. Esse aqui não é o bolo arco-íris? Então, cadê as cores? Ah! Preste atenção nas minhas palavras mágicas. Misturebas, misturinhas e mililitros ou graminhas. Faça uma separação em capacidade e pigmentação. Ah! Agora sim! Aqui temos as pigmentações que representam as cores do arco-íris. Olha só! Aqui podemos observar uma cor primária, o vermelho. Agora, eu preciso colocar essas massas na forma. Mas, precisa ser na ordem das cores do arco-íris. Bom, afinal de contas, é isso que queremos representar, não é mesmo? Você acha difícil decorar a sequência das cores do arco-íris? Bom, eu vou te ajudar. Decore essa pequena palavra aqui. Vlava-av. Esquisito, né? Essa palavra indica as primeiras letras de cada cor. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Legal, não é mesmo? Eu vi isso em um programa chamado Mundo de Bikman. Bom, antes de colocar essa massa na forma, não esqueça de untá-la. Depois, peça ajuda a um adulto e leve o bolo para o forno. E espere cerca de 40 minutos. O meu bolo está pronto. Vamos ver como ficou? Vamos cortar. Uma camada bem generosa do nosso bolo arco-íris. Vamos ver. Olha só. E olha só como está bonito o meu bolo. Parece bem saboroso, não é mesmo? Bom, eu espero que você tenha gostado de fazer essa aventura aqui no nosso Laboratório Cozinha. Fique atento a esse desafio, pois a aventura está apenas começando. Agora, eu vou te pedir licença para devorar esse bolo aqui. Então, até a próxima!